As suas marcas, preparar, apontar E aí, galera! Ah, tá, ainda não, peraí É, velho, eu tenho que falar pouco Não, eu não gosto de pouco Pois é, é isso aí Oh, yeah, terceiro episódio de Portal A primeira série que tá dando certo nessa merda Instruções, Vini, instruções Ah, tá Caixa, tomar um... caixa na cabeça Eita Skatinho e morre nada Você tá falando sério? Beleza, vambora Tem um skate aqui, Vini, vamo pular Uau! Muito profissional Tirou meu port... Olha, seu viadão Que viadão bonito, hein? Acho que é pra ali, ó Não, calma, tia, calma Primeiro faz o cheiro e eu vou te jogar pra lá Eu consegui Eu consegui, eu consegui Eu fui muito na merda É verdade Agora tu tirou os portais daqui Cheguei Ah, Vini, bota os teus portais Isso, pula lá no skate Uau! Que porra! Como é que eu parei? Aperta o botão A caixa caiu, eu tenho que botar O negócio, o bagulho Deu certo! No último minuto, mano Desce ela aqui Trabalha em equipe Não era pra tu descer, maluco Você é retardado por acaso? Não, mas dá certo Eu tenho que ir pra lá também Então não faz diferença Seguinte, bota aí onde eu tinha meus portais Ali Ali, ó E ali Vamo lá, galera Vai, galera Coração Power, boom Energia de montão Todo mundo não sei o que E não vai ligar What? Vai lá, Vini Acho que se eu apertar esse botão aqui A caixa some, né, véi? Então não vou nem... Lá vem o Vini voando Só os 9 FPS Uh, beleza Próxima fase do nível episódio 3 Nossa, o tamanho dessa merda, mano Pra renderizar isso aqui Trava tudo Tá, perteu o botão E aí Olha a caixa voando, maluco A gente vai ter que pegar lá no ar A gente vai ter que pegar lá no ar Ó, tem o bagulho aqui Mas no ar vai pra esquerda, mano Nossa, eu me babei tudo Porra, de novo Tá voando infinitamente agora Entra no skate de novo pra ir pra cá Não Tá, fica aí Pega a caixa Pega a caixa Pega a caixa Mano, ela passa muito alto Beleza Tem que ser no time certo Pega a caixa Pega a caixa Nossa Apertei E infinito Pega a caixa, pega a caixa, pega a caixa Nem tá na minha cara ainda Mora, ó Pariuzão tu, mano Tu deu de cara com a caixa Joguei a caixa Pega ela, pega ela Ué Eu vim e vi Tu quer jogar pra mim? E eu vou pegar Tá no loop aí? Tô Power 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 Tá Tá Vai lá Bota no time pra eu ir Toma, não, não é assim É assim Tu tem que primeiro fazer o reverso Chega lá e faz o reverso Ah tá Vem pra cá, né? Aperta Não vai dar Tô muito bom Como é que é? Nossa Como é que é? Tá Como é que é? Vambora, Vini Nossa Não, o vídeo é até muito incompetente Vem, na moral, eu botei embora Falou Tu que não sabe apertar o botão Mas fui eu que dei o time pra tu apertar Esse episódio vai ser a DR do portal Terminamos mais um episódio Eu falo mais um portal Eu falei episódio Vambora, Vini Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal do Vinicius E é isso Agradece aí o vídeo também Porque tu é Deu a DR aqui Mas é isso aí Não quero falar nada aí O vídeo a gente discutiu E tchau Aí tu desliga do Skype Tá ligado? Assiste o vídeo que vão aparecer aí na tela E é isso galera Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintal